Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, eu vou entrar e vou explicar pra vocês como que faz, beleza? Pra tá tentando obter Galera, aqui é o seguinte, pra pegar o item, o que você tem que fazer? Deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like, mas quem não deixou, galera, deixa o like aí, beleza? Galera, aqui é o seguinte, você vai pôr em jogar aqui, você vai tá jogando aqui, ó O que você tem que fazer? Você tem que ficar atento ao mapa, galera, por quê? Porque esse limited, ele vai tá spawnando aqui, no mapa, galera, ó Entre 30 e 45 minutos ele vai tá spawnando O primeiro jogador que vê, que for correndo, encostar nele, galera, vai tá ganhando o item Então você tem que ficar aqui jogando, beleza? O item spawnou, você tem que ir lá correndo e pegar ele É isso que você tem que fazer, beleza? Eita! Ele quase morreu Então é só ficar aqui, galera, jogando E ficar atento Spawnou o item no mapa? Você vai ver ele Ele é um item, ele não é tão pequeno, ele é meio grande, você vai ver Quando ele spawnar Aí você vai spawnar o item, você fica de olho e fala Opa, spawnou ali, você vai correndo Se você for o primeiro a pegar, você vai tá ganhando Ele vai aparecer de 45 e 45 minutos ou de 30 minutos, tá falando aqui, tá vendo? De 30 a 45 minutos O primeiro a pegar vai tá ganhando Aí ele vai spawnar de novo Daqui 30 minutos ou 45 minutos Aí você tem que ficar aqui Até você conseguir ganhar Beleza? São 10 mil cópias Tem bastante cópias Mas só que é ruim que isso aí, né? Você vai ter que tá ficando atento aí Pra tentar pegar ele, beleza? Vou tá deixando o link do item E o link do mapa A descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item Certo, galera? Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau